eita povo meu que enche a minha vida de luz e de alegria boa tarde minha gente resolvi fazer um videozinho pra vocês né porque já tem um tempo que eu tô sumida mas eu vou explicar porque que é eu tô sumida porque lembra que eu tava falando pra vocês que eu tava procurando um negócio de marketing multinível né pra minha família né pras minhas irmãs e pra minha mãe então eu tô mexendo com isso agora inclusive botei uns vídeos de treinamento lá no youtube vai lá e assista se você não foi ainda no canal do youtube tá sim ó de coisa legal pra vocês verem diferentes dessas aqui que a gente tem no blog mas eu passei só para dar um beijo e pra dizer pra vocês que eu amo vocês ontem eu fiz um live tô aprendendo ainda gente mas foi tão bom receber o oi de vocês e eu vou sempre tá fazendo tá então eu vou deixar uma mensagenzinha antes pra vocês poderem entrar e a gente bate papo vocês fazem perguntas a gente se conhece né porque já faz tanto tempo que a gente se conhece olha vocês não são meus seguidores nós somos uma comunidade uma comunidade de positividade uma comunidade de amor uma comunidade de Deus né uma comunidade de fé e eu sou muito feliz porque eu tenho vocês na minha vida eu sou muito feliz porque eu recebo o amor de vocês não só sou eu que inspiro vocês mas vocês também me inspiram né toda vez que vocês compartilham os meus vídeos toda vez que vocês mandam um beijo pra mim eu tô vendo a interação de vocês alguns já conheço pelo nome porque tá todo dia interagindo comigo e eu quero que vocês saibam que vocês são muito importantes pra mim viu eu quero que vocês saibam que vocês moram no meu coração e que eu oro por vocês todos os dias e às vezes eu tô cansada às vezes eu tô doentinha e fica difícil de fazer vídeo e aí eu faço um vídeo lá e vocês arrasam mandando mensagem compartilhando com outras pessoas falando de mim para outras pessoas e eu agradeço do fundo da minha alma porque vocês fazem parte da minha vida outra coisa que eu quero dizer é que tá muita gente perguntando sobre a terapia emocional né gente então assim deixa eu te explicar o que é essa terapia emocional desde que a gente é criança a gente carrega muita muita memória negativa de situações que a gente vive na nossa infância situações que a gente vive na nossa família a gente aprendeu muita coisa errada dos nossos pais não porque eles queiram mas é porque eles são pessoas que sofreram e que não sabem como lidar com as suas emoções com seus sentimentos e com seus problemas então a terapia emocional serve para dar uma clareada na vida sabe às vezes aquele probleminha que nos incomoda ali que nem dor de dente o tempo todo e a gente não consegue deixar embora perdoar ou a gente não consegue entender o nosso valor a gente não consegue entender que nós somos seres divinos que nós somos seres poderosos e aí acaba que a gente não consegue se desenvolver bem num relacionamento amoroso num trabalho ou com a nossa família porque a gente tá cheia de carga negativa que nos impede de evoluir então é pra isso que serve a terapia emocional eu já faço aqui em Londres com os meus clientes de coaching daqui né e tô fazendo no Brasil também e pra ajudar as pessoas do blog tá gente eu tô fazendo um preço bem conta sabe a sessão pra que vocês possam se desenvolver porque não tem nada pra mim que é mais importante do que ver vocês evoluindo emocionalmente espiritualmente e simplesmente tendo paz de espírito a gente é só isso que a gente precisa se a gente tiver paz de espírito todo o resto vai vir sabe porque a gente vai ser contente com aquilo que a gente tem tá bom então essa tosse que não me larga né mas tá melhorando já tá melhorando é uma virose aqui então assim pra você que queira participar ou se você conhece alguém que precisa né de dar uma aliviada na vida que tá cheio de problema que tá depressivo que tá triste gente entra em contato comigo cada sessão gente pra começar eu vou fazer um preço bem bacana entendeu preço de Brasil não preço de Londres então vai ser 50 reais a sessão tá bom você vai ter uma hora comigo a gente vai atrás desses problemas todos que estão te impedindo de ser o ser incrível e poderoso que você é viu fala pra todo mundo pros seus amigos pra quem precisar viu e um grande beijo pra vocês fica com Deus vai lá no YouTube tem um monte de vídeo massa pra vocês se você tiver interesse também em marketing multinível entra em contato comigo a gente se fala melhor de repente eu posso te ajudar a fazer uma graninha em casa também assim como minhas irmãs estão fazendo e meu povo ai eu amo tanto vocês beijo povo fala que eu sou louca aqui no blog sou mesmo sou louquinha por vocês que o senhor te abençoe e te guarde e te dê a certeza de que dias melhores virão porque nós somos filhos de Deus perfeito e o seu milagre já tá caminho e se chegou me conta que eu quero saber viu beijo high vibes